Música São espetáculos, comércio, com cumprimentação ou saudação, tanto para os senhores jurados, quanto para o público presente, porque eles também merecem, para o chuva, para as dificuldades, para estarem aqui, no seu presente, prestigiando o evento, quem tem que ganhar é o evento. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL